Patrícia Silva está a ser atacada por todos os lados. Saiu comunicado, a TVI tem que fazer algo. Patrícia Silva, desde que tem confrontado o Miguel Vicente, que tem sido atacada por todos os lados pelos fãs do Big Brother. Na conta oficial da Nortenha, a família reagiu e pediu para a TVI reagir, e dizem escolha o amor. Ponto. Nenhum facto justifica o ódio. Podes ver mais abaixo todo o comunicado. Comunicado escolho o amor. Ponto. Nenhum facto justifica o ódio. Não há injustiça que justifique a amargura. Escolho o amor. Escolho a alegria. Recusarei a tentação de ser cínico a ferramenta do pensador preguiçoso. Recusar-me-ei a ver as pessoas como nada menos que seres humanos. Escolho a paz. Ponto. Viverai o perdão. Perdoarei para que possa viver. Escolho a generosidade. Ponto. Serei generosa para com o mal, pois é assim que Deus tem tratado a mim. Escolho a virtude. Ponto. Prefiro ficar sem um tostão a ganhar algum desonestamente. Força Patrícia. Estamos aqui fora a enviar-te energias positivas. Continua verdadeira e humana ver esta publicação no Instagram. Uma publicação partilhada por Patrícia Silva, arroba Patrícia Silva Boficial. Tchau. Tchau.